Sociedade alternativa, sociedade novo é um. É um sapato em cada pé. É direito de ser ateu ou de ter fé. Ter prato entupido de comida que você mais gosta. É ser carregado ou carregar gente nas costas. Direito de ter riso de prazer. E até direito de deixar Jesus sofrer. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou falar da Sociedade Alternativa. Eu sei que esse vídeo vai incomodar três tipos de pessoas. A primeira é o crentelho. Aquele crente imbecil que fica repetindo as palavras do seu pastor feito LP com defeito, surdo a tudo que dizem ao contrário. A segunda pessoa são aqueles gêmeos que são metidos a saber de tudo da vida de Paulo Coelho, Alastair Crowley e assuntos relacionados. E a terceira, gente, é aquele telemitelho. Sabe qual é? Aquele telemita chato que encara o livro da lei como se fosse uma religião. Aos três tipos de pessoas eu digo o seguinte. Vocês não são obrigados a ver esse vídeo. Agora é hora de deixar de vê-lo. Vão encher o saco de outra pessoa. Aqui eu exerço meu direito de livre expressão. Se quiserem expressar o de vocês, abram um canal no YouTube e nos brindem aí com a sua inesgotável sabedoria. Não é isso? Esse vídeo, gente, é destinado a quem não conhece o assunto ou que queira ter uma outra visão, uma visão não ortodoxa da matéria. Pouco tempo atrás, eu estava conversando com um colega de trabalho daqueles recém-convertidos a uma daquelas religiões de pastores eletrônicos que andam por aí. Eu não gosto de conversar sobre religião porque meus cabelos grisalhos dizem que não é um bom negócio. Eu deixei ele só falar e fiquei ouvindo. E esse meu amigo falou a seguinte pérola Não sei por que deixo Paulo Coelho publicar esses livros de adoração ao demônio pois todo mundo sabe que ele e o Raul Seixos viviam uma seita que adorava o diabo. Aí, gente, não dá pra ficar quieto. Eu não me contive, né? Embora sabendo que pela frente eu teria uma luta bem árdua e esse tipo de pessoa vê diabo até em copo d'água, né? optei por não tentar convencê-lo optei por ter um outro approach me ater somente a informações nuas e cruas esquecendo, né? Burramente, gente toda aquela experiência que me trouxeram esses cansados cabelos grisalhos. Eu poderia ter começado a explicar pra ele que nem tudo que nós conhecemos ou não entendemos ou não temos a informação correta seria obra do diabo. Mas eu nem tentaria explicar esse conceito pois seus ouvidos ficariam surdo a primeira frase e o diálogo terminaria ali. E eu tentei, então, ter uma outra estratégia de forma bastante cuidadosa explicar que algumas músicas da dupla Paulo Coelho e Raul Seixas principalmente a música chamada Sociedade Alternativa eram alvo de especulações e histórias fantásticas de que diabólicas não têm absolutamente nada. Na verdade, essas músicas mencionam a lei de Teleman que tem como mote principal a frase Faça o que quiseres pois é o todo da lei. Sociedade Alternativa Sociedade Novéon É o sapato em cada pé É o direito de ser ateu ou de ter fé Ter prato entupido de comida que você mais gosta É ser carregado ou carregar gente nas costas Direito de ter riso de prazer E até direito de deixar Jesus sofrer Ah, gente! Depois de pensar longamente eu acho que eu poderia ter omitido a citação aí da última frase pois como eu imaginei o diálogo de ruim ficou catastrófico e piorou toda a situação. Dizem aí as más ou boas línguas que o nosso Raul Zito juntamente com Paulo Coelho eram seguidores de uma figura polêmica chamada Alastair Crowley um místico nascido na Inglaterra em 1875 que oscilava entre o que eu chamaria dos dois lados da força. Para falar de Alastair Crowley num vídeo desse tamanho não teria espaço suficiente talvez nenhum livro tão rica foi a sua estada nesse nosso planeta. Se a academia ele respeitasse pelo menos como figura histórica o faria motivo de muitas e muitas dissertações ou teses acadêmicas. Ele mesmo se intitulava A Grande Besta 666. Um dia eu farei um vídeo aí da razão desse alto opelido. Cada biógrafo tem a sua ideia própria de Crowley. Uns o consideram um deus outros o consideram a encarnação do demônio e assim vai. Os terão também um pervertido viciado em droga. O mago do bem. O mago do mal. Herói de guerra. Mensageiro de Deus. Ou seja, tem polêmica aí gente a dar com o pau. A única unanimidade entre os estudiosos sérios dele é que ele é considerado como um dos maiores estudiosos de ocultismo e de esoterismo de nossa época. Veja meu vídeo sobre a introdução a sua biografia que tem uma boa ideia sobre o assunto. O link está aqui. Clique nesse link que esse vídeo vai dar uma paradinha. Vocês veem o vídeo e voltam aqui. Em setembro de 1971 Paulo Coelho e Raul Seixas fundaram uma sociedade secreta com o nome de Sociedade Alternativa que hoje muito pouca gente sabe que fim levou ou se mesmo teve algum fim ou se existiu ou se não existiu. Tá bom, vão aparecer um monte de gente dizendo que não é verdade que existe sim a Sociedade Alternativa que foi mantida em funcionamento pelo Toninho Buda e outros que se dizem a verdadeira Sociedade Alternativa por aí. Mas o assunto é tão complicado gente que se vocês forem na Wikipedia procurar até lá claro, a Wikipedia não é considerada uma fonte fidedigna. Tudo bem. Mas na própria Wikipedia existe uma mensagem que diz assim esta página ou seção foi marcada para a revisão devido a inconsistências ou dados de confiabilidade duvidosa. É gente, essa história é extremamente complicada. Essa sociedade baseada na já citada lei de Teleman essa lei meio complicada de se entender porque ela não é interpretada como uma licença para satisfazer cada capricho vivido gente tem que tomar muito cuidado porém antes é um mandato a descobrir a sua única verdadeira vontade de persegui-la deixando os outros fazerem o mesmo em seus únicos e próprios caminhos. No meu site existe lá uma versão do livro da lei se vocês quiserem baixar e tiverem aí a curiosidade de ler podem baixar lá o site está aqui. Tem um site na internet chamado Ocultura que tem uma afirmação o link está aqui que tem uma afirmação interessante sobre isso tudo. Infelizmente o que ela tem de fama tem descassez teórica. Na realidade nem Raul Seixas sabia explicar direito o que era essa tal sociedade alternativa. Tudo começou em 1971 quando Raul Seixas conheceu Paulo Coelho hoje autor brasileiro best seller mundial Raul tomou a iniciativa de procurá-lo ao ler um artigo sobre discos voadores numa revista alternativa de Paulo Coelho que ele dirigia chamada A Pomba. Tornaram-se amigos sendo que Coelho se tornaria o maior parceiro musical de Raul ajudando a compor clássicos como Eu Nasci 10 mil anos a 10 mil anos e Gita. Ainda em 1971 no mês de setembro fundaram a sociedade alternativa que se originou a partir de divagações místico-filosóficas da Dupa. Procuravam cada um a sua maneira um caminho alternativo caminho próprio e pleno um caminho que o establishment nunca poderia oferecer. Como base desses pensamentos ganhou força entre ambos a obra de um dos maiores estudiosos do ocultismo do século XX Alastair Crowley. No vídeo Raul Seixas também é um documento do diretor Paulo Severo Raul diz numa entrevista que abre aspas se você não está na sociedade alternativa a sociedade alternativa sempre esteve dentro de você a sociedade alternativa foi um eu pertencia a uma sociedade esotérica na época em 74 que me deu um terreno em Minas Gerais para eu construir uma cidade chamada Cidade das Estrelas onde o advogado era o não advogado o policial era o não policial os conceitos e valores trocados né uma organização nova daí o pessoal bateu no meu ombro e disse ô dá um pulinho lá fora pô guri isso era 74 Geisel né fecha aspas Kika Seixas ex-mulher de Raul que mantém ligação direta com a obra do artista define a sociedade alternativa como sendo apenas um sonho mais um ponto de vista do público do que dele mesmo Kika lembra que certa vez magoou muito Raul dizendo abre aspas isso aí é um papo completamente impossível que sociedade alternativa é essa cara como é que você quer criar algo em que base o que é isso que palhaçada é essa sociedade alternativa porra nenhuma você não é capaz de gerir sua própria vida sua família fecha aspas ela lembra ainda que o músico ficou arrasadíssimo naquele dia o link do site Ocultura dessas palavras que eu falei também está aí na descrição do vídeo se vocês quiserem ler isso bem na íntegra pode ir pra lá conta aquele meu colega meus amigos desafortunadamente vi que meus cabelos grisalhos estavam certos saiu da conversa plenamente convencido de que tudo que eu expliquei era obra do demônio e que ele ia avisar o pastor que essa tal sociedade alternativa é o começo do armagedom e aconselhá-lo para convocar as hostes celestiais na grande batalha que virá contra o canhoto o cão o tinhoso e outros nomes tão gentis como esse é difícil gente mas infelizmente em se tratando de humanidade eu concordo muito com a letra daquele abominável funk cada um em seu quadrado vida longa e próspera Ailton Alves portão e a